Fala, gurizada! Bora tomar um cafezinho, cafezinho de domingo hoje, dia 20, 10 horas da manhã. Bom dia, bons estudos, vamos estudar. Para quem não sabe, eu sou o David, sou investidor de criptomoedas. Se tu é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixa esse like. Bora fortalecer a família do café. Tudo envolvendo o mundo cripto e, claro, esse projeto top na minha área de trabalho, o Ripple XRP. Porque, gurizada, notícias interessantes aí, que saiu nessa madrugada, de sábado para domingo. Uma notícia foi um dos integrantes do grupo lá, do WhatsApp, que postou, resolvi trazer para vocês, que foi o Alex. O Alex sempre interagindo com nós lá no grupo, estudando, compartilhando notícias muito boas. Valeu, Alex, pela notícia. Tem outra notícia também. Mercado, cara, quem viu a série Supes, na Netflix, que é do Harvey Inspector, detalha muito bem bastidores de acordos, de estratégias, de mercado. Cara, tive um tempo, assim, de bobeira, olha a série Supes, na Netflix, eu olhei toda. A última série é meio chatinha, mas as primeiras são muito boas. Tu vai entender o mundo corporativo, como é que funciona, bastidores, acordos. Tu vai entender um pouco do processo da SEC, o que está acontecendo, por que eu tenho a visão de acordo desde o início, querendo ou não. Então, a série te explica coisas que acontecem nos bastidores. Então, dá um tempinho, uma dica minha, assiste a série Supes, que tu vai entender todo esse mundo corporativo, julgamentos, acordos. Cara, acontece acordos sem que o juiz saiba. O juiz sabe que as empresas das partes estão negociando, mas tem o veredito dele, tem uma conversa entre as partes com o juiz, conversa entre eles, tu vai entender tudo. E eu vou frisar isso agora nessa notícia que eu achei, que é da FTX, a FTX e a Ripple. Olha como é que funciona o mercado, vamos dizer, corporativo de grandes empresas, negociações. Só te liga, gurizada. Então, se prepara aí na cadeira, deixa a Smart TV ligada, o celular fica bem à vontade para te entender esse raciocínio. Saiu hoje, tá? Dia 20. Ripple pretende comprar ativos da FTX ou FTX. Domingo, 20 de 11, saiu às 8 horas da manhã, por Alex Dovibina, acho que é assim a pronúncia, que é o seguinte, a empresa sediada em São Francisco está considerando comprar ativos da falida bolsa da FTX. Cara, está quebrada a FTX, a Ripple vai lá, está pensando em fazer a compra dela e vem dizer migrar os clientes para a sua rede. Tem muita gente lá, vamos dizer, muita condição financeira, querendo ou não, a FTX era a segunda maior corretora, entendeu? O Estados Unidos está falando aí que deu essa quebra bilionária, o cara quebrou. E teve já reuniões antes da quebra do Brad Garnham House, que eu vi na internet, com o CEO deles, o Cabeludinho, analisando para fazer a compra e tal, e deu a quebra antes. Mundo corporativo, cara, os negócios pegam o bicho, o troço é mil grau, cara. Tem condição, vai lá e compra, faz um bolo, traz os clientes, que nem a Ripple está fazendo. Sabendo do potencial isso, estranho, né? A Ripple tinha a pretensão de comprar e deu a quebra. Cara, todo uma... Cara, esse mundo corporativo, na verdade, é tudo estrategicamente pensado. Quem sabe a Ripple teve uma informação e assegurou a compra. Bastidores pegam, cara, um fala para o outro, uma corretora para o outro, um advogado para o outro, e assim, vai! Quando o vídeo eu espero e agora a Ripple está com o pensamento de comprar ela. Cara, é muito cliente, está vendo? Isso aqui sai no YouTube, é uma fonte muito confiável, tá? O pessoal aí se alimenta muito na internet. É o seguinte, a Ripple, empresa de criptomoedas em sede de São Francisco, está interessada em comprar os ativos da falida exchange de criptomoedas FTX, informa o T-Times. O senhor da Ripple, o Brad Garlinghouse, estaria disposto a comprar partes da bolsa que atendem aos clientes empresariais. A empresa também está de olho em outras empresas que compõem o amplo portfólio do império cripto da FTX ou FTX. Isso permitiria que Garlinghouse escalasse estrategicamente a empresa que visa continuar com seu crescimento, mesmo durante o mercado em baixo, ele vai filtrar os clientes e vai oferecer uma proposta para os caras. Tem muita gente com poder aquisitivo bom lá, uma empresa. E imagina essas empresas usando a tecnologia Ripple. Você lembra as multinacionais, as grandes empresas que eu falei? Aqui está uma brecha para ele poder entrar e oferecer o serviço. Imagina a empresa que está lá, nada, deu uma quebra da FTX e vem um cara e te digo, ó, eu te incentivo em tanto para fazer girar a tua perda, mas tu tem que usar o meu sistema. O cara vai aceitar, não está nada, deu quebra, perdeu dinheiro, entendeu? Então, tudo, cara, bastidores é complicado. Então, pega essa dica que eu falei da série e assiste. Cara, no início tu vai achar um pouquinho parado, mas depois o troço embala e tu vai ver como é que funciona bastidores. Série muito top. Fora que, cara, tu pega uns conselhos assim de conceito de vida muito bacana lá com um advogado, hein, meu? Presta atenção, jovem, eu não dou dica furada, hein? Então, quando tu tiver um tempinho, vai olhando com alguém, com a tua esposa, tu sozinho. A série é muito top. É oito temporadas, se eu não me engano. Vamos voltar para o assunto de cribo. Conforme relatado pelo You Today, a FTX entrando com o pedido de falência do capítulo 11 em 11 de novembro. Que estranho, né? 11, capítulo 11 em 11 de novembro. Depois de não conseguir obter o resgate, uma série de investidores, uma série de investidores. Galenhausen estava entre aqueles que o ex-CEO da FTX, o cabeludinho aquele com o cara de que não quer nada com nada, pediu financiamento à beira da eventual implosão da Bolsa, de acordo com o relatório. Em uma entrevista recente à CNBC Internacional, o CEO da Ripple sugeriu que a Bolsa FTX era um esquema fraudulento. E Galenhausen também enfatizou que o setor de criptomoedas precisa amadurecer. Em agosto, a Ripple também estava interessada em comprar os ativos do falido credor de criptomoedas Celsius. A empresa está vinculada com a popular criptomoedas XRP e está atualmente trabalhando em sua expansão no mercado na União Europeia. Conforme relatado na You Today, atualmente está buscando adquirir um provedor de serviços de ativos virtuais, VASP na Irlanda. A Ripple está atualmente envolvendo uma batalha legal com a SEC. Cara, você está vendo? Quando começa o rumor, é porque vai acontecer. Eles vão se posicionar para ver isso aqui. É uma corretora muito grande, cara. É muito cliente. Então, eles vão filtrar e migrar o que dá. Vão fazer certo alguma proposta interessante para os investidores. Vai fazer uma proposta para o cara que também está sendo acusado. Cara, o bicho vai pegar quando ele for enquadrado. Ele não vai assegurar o rojão. Ele está, vamos dizer, longe, escondido, está muito tranquilo porque ninguém enquadrou ele, nenhuma jurisdição. A partir do momento que ele entrar numa jurisdição, algum país que vai enquadrar ele, uma hora, só se ele não ir mais para os Estados Unidos ou em algum lugar. Esse cara no lugar dele estaria muito preocupado, cara. Ele mexeu com o dinheiro de outras pessoas. Ele é um cara avisado. A coisa mais fácil é pegar um lelé das ideias, perdeu tudo e, sei lá, cara, fazer uma maldade com ele. Então, ele não caiu a ficha desse cara ainda, o que ele fez? Então, de repente, ele vai... Cara, quando o psicológico pegar nesse cara e meter pressão nele, ele não vai assegurar. Olha, então eu acho que daqui a pouco vai chegar, sim, a Ripple ou alguma grande empresa, tem a Biden, sei lá, cara. Ele vai fazer uma proposta para o cara para amenizar o problema que ele se envolveu. Ele está quieto, ele não fala nada, ele está muito bem escondido. O que está segurando ainda é o governo Joe Biden, ele. Joe Biden cair, cai a casa dele, meu. Só cuida. Então, dando essa notícia, reforçando, deixa o like aí, se inscreve, para a gente fazer essa família do café crescer cada vez mais. Segunda notícia, gurizada. Não, vamos fazer o seguinte, um tweet. Achei muito interessante. Época de Copa. Se não me engano, eu não sei se a Copa começa hoje, eu sei que o Brasil é quinta-feira. Cara, eu vou ser bem sincero, eu não vou acompanhar muito, tá? Eu me desiludi com seleção brasileira desde 2006. Pra mim, rola muita grana, bastidores, cara. Copa não é uma coisa 7x1 não engolir. Mesmo a seleção não sendo bicho, tomar 7x1 em casa, pra mim rola dinheiro, casa de apostas, esquema, corrupção, mafo, tudo rola. Eu gosto de ver jogo bom. Se eu ver que é um jogo bom, eu assisto. Agora, parar, torcer para o Brasil? Não, eu torço para o meu Colorado. Que mesmo assim me decepciona várias vezes. Mas parar para torcer para o Brasil, cara, até vou assistir. Tomara que ganhe, pode ganhar. Mas, cara, não é mais aquela empolgação que eu tinha lá atrás, quando eu era mais novo. Vou acompanhar, mas não é uma prioridade minha. Mas a notícia é interessante, que é o seguinte. Esse tweet aqui. Equipe dos Estados Unidos pela vitória. Acabei de receber meu NFT da Copa do Mundo pela Board Ape FC. Maior sorteio da Copa do Mundo no XRP Ledger. Ótimo trabalho de equipe. Eu acho que é assim, a tradutora escreveu errado. A Board Ape FC, a casa do futebol no XRP Ledger. Eles conseguiram entrar também no mercado. Aqui é um mercado de NFT, tem muita gente que gosta. E está acontecendo, isso aqui é uma NFT da seleção, eu acho. É interessante a notícia, eles estão entrando em tudo quanto é mercado, através de NFTs, tá? Futebol. E dado esse recadinho, espero que você tenha curtido. E vamos para outra notícia, que seria o seguinte. Saiu no SucCripto, essa notícia foi postada pelo Alex. Saiu ontem, tá? É o seguinte. Maior conglomerado financeiro da Austrália implementa o padrão XRP, XRP, que é o seguinte. Destacado aqui, a Coinbank disse que a partir desse mês alavancaria o XRP da Ripple para adotar a ISO. Para pagamentos internacionais, o banco planeja migrar completamente suas transações para a ISO. 2002 barra 2, 202, 222, fica o teu critério. Nos próximos três anos. A criptomoeda nativa da Ripple XRP foi projetada para facilitar a liquidação transfronteiriça instantânea no XRP Ledger. E no desenvolvimento mais recente, o maior conglomerado financeiro do Banco da Austrália, o Coinbank, disse que usaria o padrão XRP e ISO da Ripple para pagamentos internacionais. Confirmar. A Austrália vai usar a Ripple XRP. Isso é muito bom cada vez. Querendo ou não, uma nação influencia a outra, cara. Influência está tomada de decisão. Ela iniciará a imigração de todos os seus crossborder... Crossborder? Acho que é crossborder. Trancou a língua. Crossborder. Eu acho assim que é pronúncia. Não é assim. Mas igual está falado. Para o padrão XRP neste mês, deve concluir a imigração de todos os pagamentos realizados nos próximos três meses. O último anúncio veio dois dias atrás, quando o Coinbank publicou um post de manutenção programada. Você lembra aquele vídeo que eu falei ontem, que a Jéssica também fez tudo? Cara, realmente está acontecendo a migração, tá? Eu acho que o Brasil já está usando faz tempo. Nem precisou. Mas os outros bancos estão usando. Programaram uma parada para fazer a atualização da rede. Seria o seguinte. Olá, a partir de novembro de 2022, os pagamentos internacionais começarão a migrar para a ISO. Com todos os pagamentos a serem feitos e recebidos usando a ISO 2.2 até novembro de 2025. Com o resultado, os pagamentos internacionais serão bastante simplificados. Coinbank, 17 de novembro de 2022. Cara, só vão mandar uma mensagem para ti, que é cliente. Ó, nós estamos usando isso e a partir de agora é isso. Tu não tem nem direito de escolha. Se tu acha o Swift melhor, tu não vai ter mais a sua opção. Que não é, né? Mas igual, né? Tem gente que sempre duvida das coisas, né? No entanto, os seguidores questionaram a manutenção em que se fazia parte da ISO. Na plataforma, respondendo a Coinbank que disse. Tá, foi aquele texto. Seria... É, foi o texto que ele respondeu. Não entendi, ele repetiu ali. A Ripple trabalha há algum tempo com instituições bancárias para falicitar o pagamento transborderista mais rápido na sua RippleNet. Baseado em blockchain, já há muito tempo popular, é usada por mais de 200 instituições bancárias e financeiras do mundo. Tu tá vendo? A solução da RippleNet já está na conformidade do padrão da ISO. E agora está se tornando padrão global, de fato, para pagamentos modernos. Para ajudar a habilitar essa próxima etapa da interoperabilidade global e atender crescentes necessidades do nosso cliente, a Ripple agora faz parte da ISO. Standard Bold, o primeiro membro focado na... Distribute, não sei a pronúncia, do Ledger Technology, a DLT. Portal da Ripple para a CBDC. Embora seja um desenvolvimento empolgante, a Coinbank não é o primeiro banco australiano a adotar esse padrão. O gato aqui fica brincando com os fios, cara. Ele é meio boi. Adotar correspondência interbancária nesse último ano, março. O National Australia Bank, a NAB, começou a adotar a ISO via RippleNet. Junto a Ripple, apenas uma outra plataforma blockchain, Stellar Loomis, adotou o padrão da ISO e é o padrão global para a troca de mensagens eletrônicas entre instituições financeiras por meio do Society for Worldwide Interbank and Financial Telecommunication, a SWIFT. Isso abre os portões para Ripple e Stellar trabalharem em moedas do banco central. A ISO mudará completamente a maneira como os ativos digitais e sistemas de moedas financiárias interagem entre si. No início desse ano, a Novot Group, empresa de pagamentos digitais com sede na Alemanha, anunciou parceria com a Ripple para uma stablecoin lastreada com dólares australianos, a UDC. Além disso, a stablecoin AUR estará disponível em breve no registro XRP. O CBDC australiano também será compatível com plataformas de blockchain como a Fly e a Songbird. Para facilitar as transações internacionais de alto valor, a União Europeia também está fazendo a transição para a ISO. A partir desse mês, alguns especialistas acreditam que a criptomoeda compatível com a ISO mudará o cenário de ativos digitais e eles também acreditam que os reguladores aliviarão sua proposta rígida ao lidar com ativos da ISO. Notícia dada cada vez mais se confirmando. Os países e as nações vão usar o padrão XRP. Tá, gurizada? Espero que você tenha curtido esse cafezinho. Eu não sei se eu vou conseguir gravar, porque eu tenho muitas atividades hoje no domingo. Trabalhar. Mas a gente sempre tenta gravar um cafezinho, tanto que esse cafezinho foi na manhã. A partir do momento que eu me aliviar, aí a gente começa a gravar, a discutir, ter ideias. Espero que você tenha curtido esse cafezinho, então deixa esse like. Até o próximo. Valeu, gurizada! Tchau, tchau!